Já estamos no ar ao vivo, meus amores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa A panorama desta segundona, mais um início de semana chegando aí e chegando com cara de inverno, quem diria, não é mesmo? Finalmente, esse clima é mais ameno, um tempinho mais gostoso, com carinha de inverno, agora no mês de julho, meu parceiro, boa noite Pois é, boa noite, boa noite pra você, um mês novo também pra gente começar, novas notícias que sejam boas também nesse mês que está chegando Sete horas em ponto, panorama chegando junto com o mês de julho agora ao vivo Pois é, eu até embolei, você viu que eu falei assim, no mês de julho, que eu ia falar junho, lembrei que já era julho, porque está passando muito rápido, né meus amores? Mas é isso aí, mês novo, semana nova, tudo novo pra gente renovar as energias, é isso aí, tá? E olha só, já vamos começar o programa de hoje falando sobre um tema que há quem diga por aí que as pessoas não estão querendo mais casar Mas eu acho que é o contrário, sabe meu parceiro? Por quê? Porque tem um casamento comunitário que acontece aqui em Guarapari E que cada vez mais eu vejo mais pessoas querendo participar desse casamento E é por isso que a gente vai conversar hoje sobre casamento comunitário Estamos recebendo aqui, ó, a Leia Maioli, que é presidente do Projeto Florescer, boa noite, meu bem-vinda Boa noite, obrigada E temos também o Marcelo Gomes, que é colaborador do Projeto, boa noite, bem-vindo Boa noite Eu falei aqui que dizem por aí que o casamento, o pessoal não está querendo casar muito não Mas eu acho que não é isso não, né? Não, quer sim Quer sim Me fala um pouquinho sobre esse projeto do casamento comunitário Esse projeto, ele começou há 10 anos, esse ano o projeto faz 10 anos, né? E nós já fazemos esses casamentos todo ano, ano passado foram feitos dois casamentos de vida procura, né? Dois no ano passado? Dois casamentos no ano passado Olha só E graças a Deus tem sido benção, entendeu? Tem famílias, né? Que tem vontade de se acertar, né? Que muitas vezes moram juntas, né? E não tem como ajudar E o projeto, como fazer essa parte, o projeto está justamente para fazer isso A gente ajuda o civil, ajuda o religioso e vamos fazendo um pouquinho para ajudar Uma média de quantos casais participam de cada edição, assim, desse comunitário? Depende, eu já fiz casamento com 80 casais, já fiz com 30, já fiz com 60 O ano passado foram feitos 42 casamentos, dividido em dois casamentos, né? Ao todo foram 42 casais E esse ano nós temos aí, mais uma jornada Vai ter mais uma edição, então, do casamento comunitário que vai acontecer, inclusive, daqui a pouquinho, né? No mês de agosto 3 de agosto 3 de agosto 3 de agosto, às 18 horas, ali na Primeira Igreja Batista, né? Vai ser ali, se Deus quiser Agora, Marcelo, me fala um pouquinho, você ajuda no projeto, né? Como é que você vê esse projeto que vem trazendo para as pessoas aí A oportunidade, muitas vezes, de realizar um sonho e que elas não têm condição de fazer E aí? O casamento, ele é um sonho, principalmente, das noivas, né? Sim De casar de noiva, numa igreja, numa cerimônia, é organizada direitinho E as pessoas, às vezes, não têm recurso financeiro, né? O aluguel no vestido é caríssimo Caríssimo Se eu for mandar fazer, é mais caro ainda Então, a pessoa desiste daquele sonho por falta de condições Sim E aí, a Leia iniciou esse projeto há 10 anos Eu estou há alguns anos já ajudando em parceria com a Leia A ajudar essas noivas a realizarem seu sonho De um casamento, numa igreja, com ornamentação completa E o vestido de noiva, tudo bonitinho E como é que funciona, assim, para a pessoa poder participar? Porque a gente está falando aqui, ah, muitas vezes a pessoa não tem condição, né? De ter um vestido de noiva, porque o aluguel é muito caro Mas o que que inclui nesse pacote aí do projeto Para facilitar a vida desses noivos? No projeto, ele fornece o vestido da noiva A roupa do noivo Se tiver as daminhas, o pai, a gente tem também, né? Os padrinhos, os pais dos noivos, os padrinhos Tem roupa para todo mundo Para todo mundo? Olha que legal, gente E a ornamentação da igreja também? A ornamentação da igreja, né? A gente tem várias fotos A igreja é toda ornamentada, bonitinha Como se fosse um casamento particular, né? É igual Gente, que legal Realizar o sonho de forma completa, né? Ela entra com o pai, ele entra com a mãe dele, né? Todo o ritual do casamento mesmo A celebração é igual? Igual, igual Gente, só que aí entra um de cada vez Um de cada vez Não, é um de cada vez Quando a primeira noiva não senta, o outro não entra Tem todo aquele trânsito todinho Gente, que barato A música é tocada ao vivo Graças a Deus Sempre foi muito bonito A cerimônia das alianças, né? O pastor faz a mensagem Ora, abençoando as alianças E aquela cerimônia das alianças Normal Gente, que barato Muito legal esse projeto, né? E aí, assim, para esse ano Vocês estão me falando que já Vai ser agora no dia 3 de agosto Já está completo, então, para esse ano? Sim Quando uma pessoa tem vontade De participar de um casamento comunitário Ela tem que se inscrever antes? Como é que funciona essa parte? Nós, desde janeiro Que nós já começamos fazendo As inscrições Já fizemos as reuniões com esses casais, né? E, inclusive, já casaram no civil, né? E agora vai ter o religioso, né? Sim Mas as inscrições Já fez esse casamento agora Dia 3 de agosto Já encerrou Já encerrou Então, a gente agora vai começar É O que nós queremos fazer, né? Já vai abrir inscrição para um próximo? Para um próximo, é Para o próximo casamento E é onde? É nesse contato que está aparecendo aqui? Que faz a inscrição? Isso Isso É um telefone da Léia Isso, telefone Aí liga para a Léia e fala Léia, eu quero casar, me ajuda Me ajuda aí, Léia Toda para casar aqui? É isso? Sim, sim E aí tem uma lista Que você vai fazendo? Como é que é? Faço uma lista Faço as inscrições deles, né? Depois eu faço as reuniões Porque nas reuniões que eu fico sabendo Como que é a documentação De onde que é a documentação Como é que pode ser feito Se eles têm direito de casar no cartório de graça Se não tem Entendeu? Porque tudo isso tem que ser avaliado Porque tem casos e casos, né? Sim A questão mais é a parte burocrática Burocrática É burocrática Que a gente não pode falar Ah, porque vai casar no cartório de graça? Não Tem as leis que têm que ser cumpridas, né? E a gente consegue Dentro da documentação deles Ver as condições Quem pode e quem não pode Mas já ajuda também, né? Além dessa parte religiosa Ajuda também nessa questão burocrática Que às vezes a pessoa tem o direito De conseguir a isenção da taxa do civil E não sabe Não sabe como fazer E aí vocês auxiliam nessa questão também Sim, também Muito legal E aí você de casa deve estar me perguntando assim Poxa, Josi Eu tô aqui doida querendo casar Tô aqui com o meu marido do lado, né? Porque já mora junto há muito tempo Já chamo de marido Tô com o meu namorado aqui do lado, Josi Mas já acabou a inscrição E aí? Você vem mostrar isso agora? Meu parceiro A gente tem uma surpresa Pro nosso telespectador É uma notícia boa, né? É uma notícia boa? Porque assim Como a Leia falou que o projeto Tá completando 10 anos Tá até aqui a parceria com o Panorama A gente vai sortear pros nossos telespectadores Na verdade telespectadoras Pra entrar também no casamento desse ano Com o direito até a ganhar o vestido Não é isso, Leia? Olha só A pessoa que for sorteada Ela vai ser incluída nessa lista Dos 42 casais que já estão inscritos Não é isso? Vai virar 40... Eu ia dar um spoiler Vou falar Não vai ser um só não, hein? Vão ser três, hein? Vão ser três pessoas sorteadas pra casar, hein, gente? Aí então vai virar 45 casais Isso, aí ela tem que, no caso, se inscrever com vocês agora, né? E nós estamos lá O casal tem que estar casado no civil, tá? Porque vai ser na igreja Tem que estar casado no civil Então o casal quer participar do religioso Que vai ser dia 3 de agosto Essas roupas só podem ser servidas pra esse casamento Dia 3 de agosto Então o sorteio vai ser aqui com vocês E quem for sorteado, que tenha boa sorte Ai, que delícia! E aí ela tá falando aqui, gente Eu até perguntei Por que que tem que ser casais Pra participar do nosso sorteio aqui? Por que que tem que ser casais Que já estejam com o civil todo certinho? Porque senão não dá tempo de casar no dia 3 de agosto Se você não tem ainda o casamento no civil Não dá tempo de fazer o civil Pra depois casar na igreja Porque primeiro tem que estar casado no civil Pra depois fazer o da igreja Então é pra você que já casou no civil Mas não teve a parte religiosa E sonha em ter essa parte religiosa Essa bênção religiosa No seu casamento Então, meu parceiro Essas pessoas que tem essa vontade de casar No religioso Poderão casar agora no dia 3 de agosto Vai ganhar o vestido A roupa do... Não, é só o vestido da noiva Só o vestido da noiva Vai ser emprestado pra ela casar naquele dia do casamento Depois é devolvido pro projeto E lembrando que lá é um projeto social A gente não tem muita pompa Mas são todos muito bonitos Muito arrumados Nós temos costureira que aperta Que folga Mas que tá lá Vai estar lá à disposição da noiva Ou seja Você vai poder então Ter o vestido pra casar agora no dia 3 E aí vai ter que arrumar roupa só do noivo, né? Mas o da noiva, minha filha Que é o carão Ó, caríssimo Já vai estar garantido aí Mas aí você vai mandar pra gente Josi, eu quero casar Josi, eu já tô junto aqui Com meu marido Não se viu há tanto tempo Eu não consegui fazer religioso É, minha filha Manda no nosso WhatsApp, não é isso? Manda no nosso WhatsApp O número já tá até na tela O nosso número Fala assim Eu quero participar Eu quero casar também Só deixando bem claro Que eu acho que já chegou até Uma pergunta aqui sobre valores Realmente A pessoa não vai ter gasto nenhum Não tem taxa Não tem nada disso Ela só vai ter que se preocupar Com a roupa do noivo Se tiver da minha Se tiver página também Ou a roupa de quem for participar Que não seja a noiva Isso Só isso Que a roupa da noiva Já vai estar garantida E tem que estar casada no civil, tá gente? Já tem que estar casada no civil Então aí você vai mandar Pro nosso WhatsApp Que eu quero participar Eu quero casar E aí a gente vai escolher Então três pessoas aqui Pra poder mandar os dados Lá pra Leia Pra você aí Realizar o sonho Do casamento no religioso Agora No dia 3 de agosto Que vai acontecer Na Igreja Batista, né? Primeira Igreja Batista No dia 3 de agosto Às 18 horas Às 18 horas Gente, que barato Olha só Já pensou você poder Realizar esse sonho aí Do casamento do religioso? Graças ao Projeto Florescer Parceria aqui com o Panorama E parceiro Nós estamos vendo É casamento inteiro A gente vai juntar casais agora A gente virou cupido Da TV Guarapari agora Muito legal Olha só Eu tenho que parabenizar aqui A Leia Também O Marcelo Por estarem aí Nesse Projeto Florescer Que é muito bacana Realizando sonhos realmente Que a gente fala Que o matrimônio É uma instituição Que as pessoas Têm vontade mesmo De formar uma família De estar ali com a benção de Deus E tal Então assim Realizando o sonho De muitos casais Parabéns pra vocês Obrigada Obrigada Quero mesmo Olha, e aí eu vou te falar o seguinte Que dia nós vamos fazer Esse sorteio aqui Das três pessoas Amanhã Amanhã? Pode ser amanhã? Amanhã? Pode ser Amanhã No programa de amanhã A gente fala então Quem ganhou Então tá Então já manda aí No nosso WhatsApp Que você quer Participar então Do casamento religioso Agora no dia 3 de agosto Tá? Lembrando que tem que já estar Casado no civil Ok? E amanhã então A gente sorteia aqui As três pessoas Pra ganharem aí O vestido de noiva Pra poder participar Dessa cerimônia linda Que vai acontecer 3 de agosto Aqui na primeira igreja Batista de Uera Pari Obrigada mais uma vez Pela presença de vocês E pelo projeto Obrigada a você Mais uma vez A oportunidade De ter dado o projeto Obrigado aí pelo espaço Pra gente estar falando Do projeto E levando essa oportunidade As pessoas aí Aos casais Isso aí Com certeza Olha só Partiu o intervalo Agora é rapidinho Sai daí não Porque o programa Tem muito mais Nem perde não Estamos de volta ao vivo Nessa segundona Primeiro de julho Animadíssimos com esse mês Muita gente tira férias Em mês de julho também Não é o nosso caso É mesmo Tem muita gente Que tira férias Não é? Não tem gente Que tira férias Em mês de julho inteiro Já reparou? Eu já reparei Tem gente que tira Duas semanas Tem gente que tira Uma semana Tem gente que não tira nada E cedeu? Eu já reparei Não é? Aham O pessoal vai notar Vai notar Semana que vem vai estar Averá sinais Eu não vou dizer nada Só haverá sinais Olha só 7h17 na nossa edição ao vivo Por estarmos ao vivo Tem o nosso WhatsApp Você manda mensagem A gente já lê aqui agora Deixa eu mandar um beijo Pra nossa panorâmica de sempre A Ciana que também falou Que seja um mês abençoado Em nome de Jesus Amém Ciana Um beijo pra você Meu amor Ó e deixa eu também Mandar um beijo Ele já mandou mensagem Um monte de vez Já até passei foto dele aqui Mas aí daqui a pouco Ele vai me bater Que ele sempre fala Olha Manda beijo pra mim Flávio Marquesi De Vila Velha Está passando pra desejar Uma ótima noite pra todos E adora o programa Beijo pra você Flávio Um abração Flávio Pra você Pra toda a galera de Vila Velha E sempre ligadinha Aqui no nosso programa Tá Vou mandar um beijo Aqui também Pra Renatinha Gente Esteves Maravilhosa Fez aniversário Nesse final de semana Estive lá com ela E Vitória Galera lá Assiste o programa Tinha várias pessoas lá Que assistem o nosso programa Um beijo pra vocês Mandar um beijo Pra também Herta Sueli Que fez aniversário Esse final de semana também Mandar um beijo Pra Juninho E pra Lorenzo Que também fizeram aniversário Esse final de semana Marinete Miranda Minha amiga Linda Olha Muito aniversário Esse final de semana Tá Nossa senhora Meu filho Tua açúcar puro Aqui nesse corpo De tanto comer docinho Inclusive tem uma pessoa Que fez aniversário Outro também Que eu estou morrendo De saudade dela A Manu A Manu A Manu que trabalhou Aqui na TV Agora está lá em Vitória Beijão pra Manu também Muita gente Mandei parabéns pra ela No Instagram Fiz uma festona Podia ter me chamado E Manu Vacilona Que é nada ele né gente Ele tem o direito De permanecer calado Só digo isso Isso E por falar de seus direitos E por falar no meu direito De que é permanecer calado Eu vou só abrir um parênteses E falar aqui A pergunta que foi enviada Pelo telespectador Pro nosso advogado Gabriel Porque esses tem voz Aqui no nosso programa Esse pode falar à vontade O nosso telespectador Tá sempre aberto o canal Manda sua pergunta Sobre qualquer área do direito Faz igual o Jean Que participou hoje Ele falou que ele foi demitido De uma empresa Que ele trabalhava Assim ó Do nada Sem explicação Sem nada Hoje foi trabalhar Amanhã não precisa de vir mais Sem justa causa Sem justa causa E aí Será que isso é certo Será que a empresa Pode fazer isso com o funcionário Do nada Não precisa de voltar não Tchau Olha Eu acho que No meu entender Como é que fala Do povo Leigo Entendeu Leigo Eu acho que até pode Se pagar os direitos dele né Porque se mandou embora Não tinha uma justa causa Mas também não quer Que a pessoa fique lá Os 30 dias De cumprir aviso Pra poder dar Tem de arrumar o emprego Vai ter que pagar Aquele mês pra ele ali Em casa Eu acho né Mas o meu achar Não quer dizer nada Será que é isso mesmo Você de casa acha o que Vamos descobrir o que é Na lei mesmo Agora com o Gabriel Nos seus direitos Vamos lá Boa noite pessoal Tudo bem Meu nome é Gabriel Eu sou advogado E estamos começando agora Mais um quadro Seus direitos No quadro de hoje Eu vou responder Uma pergunta Que foi enviada Pelo telespectador Jean Morador do bairro Bela Vista E ele disse o seguinte Recentemente Sem mais nem menos Fui demitido Da empresa Na qual eu trabalhava Eles sequer Informaram o motivo Pelo qual eu estava Sendo mandado embora Isso não seria Ilegal? E aí Será que essa empresa Agiu de forma correta? Será que ela Poderia ter feito isso? Veja Que de acordo Com a legislação brasileira O empregado Ele pode sim Ser demitido Sem justa causa Inclusive A empresa Não precisa Informar O motivo Pelo qual Está demitindo Aquele funcionário No entanto É importante dizer Que existem Algumas exceções Que eu vou tratar Daqui a pouco Mas a regra geral É que esse funcionário Pode sim Ser demitido Agora A empresa Ela tem que respeitar Os direitos Desse trabalhador Então ela terá que pagar Todas as verbas Recisórias E também respeitar O período De aviso prévio E com relação As exceções Que eu mencionei Elas ficam Por conta Dos funcionários Que tem direito A chamada Estabilidade E o que seria Essa estabilidade? Ela surge Em razão De alguma Característica Desse funcionário E durante Esse período De estabilidade Ele não pode Ser mandado Embora Do trabalho O exemplo Mais famoso É a estabilidade Da grávida Desde o momento Em que a mulher Descobre Que está grávida Até 5 meses Após Ela dar à luz Ela tem direito A estabilidade De forma Que o empregador Que o patrão Não poderá Mandá-la embora Outra estabilidade Também muito famosa É daquele funcionário Que foi vítima De um acidente De trabalho Nesse caso Após cessar O auxílio Doença Acidentário Ele tem direito A 12 meses De estabilidade No emprego Portanto Também não pode Ser mandado embora Por hoje é isso Muito obrigado E nos vemos Semana que vem Com mais um quadro Seus direitos Respondido E a Josi acertou Tudo Gente Uma salva de palmas Para mim Uma só Mas é isso Eu já estou velha Meu filho de trabalhar Já estou cansada De trabalhar já Já estou quase aposentando Então eu tenho que saber Alguma coisa Aí eu já sabia Desse negócio aí Exatamente Do jeito que você falou mesmo Pode No caso inclusive Do nosso telespectador Jean Realmente não tem o que fazer Foi direito da empresa Você só tem que ver Se pagaram direitinho Isso é O seu tempo referente Lá né Que você trabalhou De 13º De férias Seu aviso prévio Tem umas mixaria Lá para a gente receber Quando a gente é mandado embora É Mas o fato da empresa Mandar embora sem avisar Sem causa Pode sim Está respondido Obrigado Gabriel Nosso advogado Sabe de tudo É inteligente Sabe de tudo Esse garoto Cara Ele é demais Se você tem dúvida E também alguma coisa Relacionada ao direito Manda aqui Que a gente passa para o Gabriel E ele responde para você também Por enquanto Nós vamos sabe o que Descobrir O que são Quais são os destaques Do Jornal Guarapari No nosso quadro Notícias do Dia Ei Josi Ei Emerson Muito boa noite para vocês Boa semana Para vocês E para todo mundo Que está aí ligadinho No panorama Daqui a pouco Aqui no Jornal Guarapari A gente vai trazer Em destaque Que uma confusão Que aconteceu Em um bar No bairro São Gabriel Um homem Foi brutalmente Espancado E segundo Informações Passadas pela polícia Ele não sabe O porquê Da confusão Ter acontecido Mas as imagens São realmente chocantes Muita gente Que estava ali Naquele momento Gravou Registrou com o celular E são imagens Realmente lamentáveis A gente vê Uma situação dessa Assim Alguém batendo Em outra É bem complicado mesmo Claro que a gente Traz outros destaques Na edição de hoje Eu convido você A acompanhar o Jornal Guarapari Logo depois do Panorama Às 7h40 da noite Eu espero você Até lá Obrigada mais uma vez Por adiantar os destaques Do jornal Aqui no nosso Panorama E já vamos direto Meus amores Para o nosso plantão Da economia No Panorama Sim Porque o mês Começou Dia 1º A gente está doido Que cai o salário Na conta Para poder fazer o que? Compra meu filho Fazer o mercado Meu filho Desse início de mês E a gente está doido Para ir aonde? Aonde que a gente quer ir? Onde tem preço bom Que é onde? Lá no Supertop Acertou, miserável Comece Júlio Economizando no supermercado Supertop Repolho ou abóbora 2,98 kg Goiaba ou mamão 3,98 kg Inhame ou cenoura 4,98 kg Maracujá 5,98 kg Café Cafuso 250 gramas 6,99 Rusquinha Mabel 600 gramas 6,99 Paleta Bovina 20,13,99 o quilo Cerveja Puro Malte Latão 2,99 Supermercado Supertop Sua economia É a nossa alegria Bairro Kubitschek Partiu o Supertop Bebê Para poder fazer as compras Do mês É isso mesmo E vou pedir Já está aqui o Whatsapp Gostou das ofertas Mora longe Não tem como ir lá Quer economizar passagem Quer economizar o combustível Não tem problema Faça suas compras Lá no Supertop Pelo Whatsapp E aí meu amor Acima de 150 reais Já vão entregar Na sua casa No mesmo dia Sem cobrança De taxa de entrega Ou seja Economiza até No frete Que não tem frete Não tem combustível Não tem passagem Não tem nada É só comprar pelo Whatsapp Então arquiva esse número Para fazer suas compras Ou então Vai lá fazer uma visitinha No supermercado Que também A equipe está toda prontinha Para te receber O pessoal É super gente boa Igual por exemplo Os nossos telespectadores Super gente boa também Vocês como sempre Estão lindos Quem mandou essa mensagem Foi a Sônia Beijo Sônia Ai Sônia Muito obrigada Por nos agradar Neste início de semana E neste início de mês Quem está agradando a gente também Emerson e Júlio Josi Vim correndo do serviço Só para ver vocês no panorama Quem fala é a Irene do Adalberto Irene meu amor Um beijo para você Obrigada pelo carinho Isso Tem uma outra aqui Josi Você com esse corpito Está uma deusa Com esse vestido verde Quem é você que brilha tanto Quem falou foi a Lena Lena meu amor Um beijo para você Você não sabe o tanto Que eu estou aqui Murchando barriga Estou aqui assim Murchando barriga aqui Minha filha Para não parecer As banhas que estão penduradas Do fim de semana Foram três aniversários Acontece Acontece É raro Mas acontece muito Estou aqui murchando aqui Ai meu Deus do céu Não tinha cinta para botar Que eu não comprei Eu tenho que comprar Aí eu fico aqui murchando É Quem sabe daqui a pouco Oh meu Deus do céu Esse povo é doido Quem sabe daqui a pouco Tem as dicas da cinta Não sei se vai ter Olha a curva Estou esperando As dicas da cinta Ai gente não fica mostrando Minha pança não Alô Calendo Amo de Deus Gente Manda um brinde Calendo Beijos para todos aí Que esse mês Se cumpram As promessas de Deus Em nossas vidas Catiana de Santa Rosa Amém Amém Catiana Obrigada pelo carinho E só mais uma Está chegando mais No próximo bloco Eu leio mais Que eu acho que muito bacana Olha só Boa noite dupla Meu marido e eu Fomos ao VX Primer Falei que viu o restaurante No Panorama E ganhei um chopp A Cintia da Praia do Morro Arrasou demais Cintia eu amo Quando vocês seguem A nossa diquinha aqui E depois dá esse retorno Para a gente Dizendo se gostou Porque vocês são O nosso termômetro Então eu amei Lá é maravilhoso A comida de lá é maravilhosa Tem que aproveitar Porque as dicas do Panorama São de verdade Vamos mandar um beijo aqui Para uma moça Que eu conheci No sábado à noite Adriana Meu amor Um beijo para você Encontrei com ela No aniversário que eu fui Ela fez vários caldos Lá para a galera Arrasou demais E ela falou assim Júzia eu não estou acreditando Que eu estou te conhecendo Eu já participei lá Do Panorama Uma brincadeira Falei você ganhou o prêmio Não Não ganhou Mas se divertiu Pelo menos Mas se divertiu Eu falei ó Um beijo no seu coração Tá amei É isso aí Ó pode continuar Mandando mensagem No próximo bloco Eu vou ler mais Agora são sete e vinte e oito A gente vai para o intervalo Com a previsão do tempo Menina Esfriou um pouco Eu já estou resfriado Você está resfriado? Ainda bem que você está Mais longe de mim hoje Meu nariz está dando Uma escorridinha Vocês viram que está Mais longe aqui? É isso A gente está fazendo Distanciamento Mas ó Para amanhã A previsão é de mais frio Também Mais frio Também Inclusive Olha as temperaturas baixas A mínima de quinze A máxima de vinte e seis Graus para terça-feira Eita que de madrugada Vai fazer frio Vai fazer friozinho amanhã Viu? A gente volta já 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 voltamos com o nosso Panorama desta segundona E já para falar de Calêndula Calêndula moda íntima Porque meu parceiro A gente falou que está friozinho Vai ficar mais friozinho amanhã Então tem dica Para aquelas pessoas Que tem pés gelados Eu sou uma delas Para aquecer o pezinho Para aquecer o pezinho Nesse inverno A gente vai de calêndula Meu amor Primeira dica Meia confeccionada Em algodão com elastano Modelagem invisível Cano de aproximadamente Quatro centímetros e meio E promoção Três pares Por dezenove e noventa e nove E olha que gracinha Essa meia gente Olha as cores Olha esse azul clarinho Branquinha Tem a rosinha Aqui também São várias cores E a meia é super macia Realmente É aquela invisível Que você coloca Com um tênizinho Mais baixinho Uma sapatilhazinha E tal Um sapatinho mais fechadinho Por causa do inverno Você aproveita E aí você fala assim Nossa que gracinha Duas essas meias e baratinhas Dezenove Dezenove O que será Ai meu Deus do céu Do meio Tem uma abelhinha Vê se dá pra ver aqui Que bonitinha Então olha só Tem meia de tudo Quanto é tipo Pra você ficar com o pezinho Quentinho neste inverno Já vou levar Porque meu marido Porque meu marido reclama Que eu tenho pé frio Pé frio E tem sapatilha também Tem sapatilha Pra quem faz pilates Sapatilha com viés E antiderrapante Pra pilates R$29,99 O preço da sapatilha Gente Emerson falou Eu não acreditei Porque eu achei muito barato Aí quando eu virei aqui Tava escrito aqui Tem uma cola Emerson R$29,99 É isso mesmo Não tá errado não Isso aí Tá certíssimo Certíssimo E é linda Tá Baratinha Linda e boa Pra você poder fazer pilates Tem mais também dicas agora Vamos subir um pouco no corpo Calcinha fio dental Sem costura Auto Max Promoção da calcinha também Seis calcinhas Por R$50 Pagamento no dinheiro E no Pix Como é? Seis calcinhas Por R$50 Jesus Se aglamentar Tá barato demais Olha aqui gente E ó Super confortável também E aquela aqui ó Não aparece na roupa não Olha Ó moça rápido hein Não aparece na roupa não hein Ó você viu ali né Já mostrei Já viu Todo mundo já viu E aí inclusive Olha várias cores bonitas também Tem cores lindas Vamos lá Última dica de hoje Pra homens São seis cuecas boxe Auto Max Por R$50 Gente do céu Tá vendo aí ó Pros homens também de plantão Tá Cueca boxe Seis cuecas Por R$50 Gente Tá muito barato E tudo isso você só encontra Na Calêndula Moda Íntima Que tem três lojas Pra poder te atender Tá Shopping Guarapari Avenida Davino Matos Aqui pertinho da TV Guarapari E claro Ali em Muxaba Também pra quem tá passando por ali ó Não pode deixar de parar lá Pra poder conferir Essas aqui E outras promoções Que sempre tem E tem o WhatsApp aqui também Da Calêndula Que tem um grupo VIP Você sempre fica sabendo As promoções Primeiro que todo mundo tá É só entrar nesse WhatsApp Aqui Anexar aí ó Você vai fazer parte do grupo VIP Ou pelo Instagram também Isso aí E faça parte também do grupo VIP Do WhatsApp Do Panorama Esse não pode faltar Que é maravilhoso Não pode faltar não Porque é aqui que você ganha prêmios É nesse WhatsApp que você ganha prêmios No Panorama E você também aparece A gente não cobra nada Pra mostrar você na TV Você no Panorama Tá na hora Olha, hoje é segunda-feira Primeiro dia da semana Primeiro de julho Primeiro dia do mês também Primeiro dia do novo semestre Que está começando também É mesmo, é verdade É de começar uma dieta nova Vida fitness Assim como o Fred fez E mandou um vídeo Olha o desanimado aqui ó Começar a vida fitness Doi, desanimado Ah, mas olha quem tá animado Olha lá o Fred É um vídeozinho Cadê? Dá play pra gente ver o Fred malhando Olha lá Tá fazendo bíceps Nossa, gente Que isso, hein Fred? Arrasou, hein? Tá dando show aqui, hein? Tá mais animado que nós Um beijo pra você, viu? Próxima foto agora Que vai aparecer A Dulce Mar de Santa Margarida Eu acho que a Dulce Mar Não viu que tiraram essa foto dela A família mandou pra gente Ela tá aparecendo na TV Desse jeito que ela apareceu mesmo, viu? Foi na confiança da família Mas tá ótima Beijo pra você Marineide e João Vitor de Perocão Agora, olha lá Arrasaram, beijo pra vocês Vizela selfie deles Milena e Ana Melissa de Santa Mônica Quarta foto de hoje Um beijo pras duas Ah, que legal, um beijo E pra encerrar É uma família Não é pequeno, não Que isso, gente? Tudo aí é uma família só? Família Coradelo Rapaz Tem muita gente nessa família É muita gente nessa família, hein? E eu garanto que não tá todo mundo Deve estar só uma parte Deve estar faltando muita gente ainda Família bonita Ai, que delícia Um beijo pra essa família Coradelo, então Que fez esse registro lindo E mandou aqui pra gente Compartilhou com a gente aqui, tá? Muito legal Olha só Tá acabando? Dá tempo de ler nem a mensagem? Tem um minuto Dá tempo de ler mensagem Ó Márcia e Saulo de Goembe, Anchieta Vocês estão lindos de verde e vermelho Tá a bandeira da Itália É? Mas eu não tô de vermelho Você tá de marrom Mas lá deve tá chegando vermelho Na câmera tá um pouco diferente A cor da minha camisa Mas tá bom, já valeu Já fica uma homenagem pra Itália, então De qualquer forma Ó, manda um beijo Amore mio Mangia macaroni Bajo Um badio para o amor É só você falar com a mocinha Que tudo fica italiano Se você falar com a mocinha Pronto, já estou falando italiano Fala como se estivesse brigando Mas não tá brigando não, entendeu? Tá falando só, conversando Porque italiano fala assim Parecendo que tá brigando Mas não tá brigando É, francês também Parece que tá com raiva Ah não, francês não sei imitar não Tá, nem vão tentar Manda um beijo pra minha irmã Neia Que tá aqui assistindo Beijo, Neia Beijo, Neia Vocês dois são os melhores apresentadores Edinaldo Pacheco Você é o melhor público Olha aqui pra você, ó Maia pra você Maia pra você aqui, ó Isso, acabou Tá bom, é isso Chega, acabou Vai acabar o programa já Poxa Tá chegando mais mensagens Ó, mostra Acabou de chegar uma aqui Mostra a nossa foto com a Josi E tiramos sábado No IFES Ela gravou um vídeo comigo Cadê o vídeo? Ah, foi mesmo Que ela falou que a mãe dela Assiste o programa direto Ai, que delícia Um beijo pra vocês Aí, ó Obrigada A festa do IFES Tava ótima, tá? Festa junina do IFES Ah, me acabei lá Eita, animação Não foi de dançar não Foi de, ó Agora vamos embora Chega, acabou 7h40 Chega, então tá Nosso diretor tá querendo Que a gente fique aqui Só a gente vai dançar a quadrilha É, vamos dançar a quadrilha Ou a gente vai dançar a quadrilha Eu vou continuar imitando o italiano aqui Ao vivo Amore mio Esse programa maravilhoso demais Eu vou fazer a maia É melhor A base de maia É melhor do que falar italiano Tchau Esse diretor já tá empolgado, né? Tem dia que ele corta a gente assim, ó Fala assim Chega, não vai fazer mais Aí hoje ele quer que a gente fique aqui É Ainda bem que hoje a gente também tá empolgado A gente também tá Porque o mês tá começando Semana tá começando Semestre tá começando O pagamento tá quase caindo O pagamento tá quase na conta, gente Ô, beleza Meu Deus Pagar conta, gente Tchau, tchau 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 Tchau